E aí, como é que está? Estamos aqui para fazer mais um... ...fantástico episódio... ...de Beyond the Souls. E vamos continuar... ...a história daqui da nossa Jodie. Vamos ver o que é que ele... ...o que é que vai acontecer neste capítulo que eu não me lembro... Vamos lá ver então o que é que vai dar isto. Vamos lá ver isto. Eu acho que é melhor assistir, Ivan. Ok. Este jantar vai acontecer. Ponto final. ... 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 Sério? O que é isto? É só pensei a comer, eu sou o outro também, caralho. Só quero é melhor falar. O que é isto? Eu juro que isto não é muita ideia. Isto é uma assombração, malta. Não, não, não. Não, não. Ok, vou para a estanda. Está a chamar, não é? A gente está mais no escritório do Nathan. O que diabo? Ah, já percebi. Vamos... Reconfortá-lo, vamos pelo bem. Vamos. Não. Vamos. Vamos. Obrigada, tens muita piada, Aiden. Oh, Zé, é sério? Vamos jogar para aí também. Sério? Isto é importante para mim. O que é que disseste? O que é que disseste? Foi tão rápido. A mãe não pode fazer nada. Para, Jody. Estão a ouvir? Para, é que há de medo com isso? Muito bem. Esta cara está a mandar um arrepio, não é? nem. Ela está procure um callo assim. Misturando. Fala. Vológica. Mora. Morreu! Jody! V-fata-la. Vamos! Não foi boa ideia de facto Sério mano Cuidado do Nathan Sério mano Olha como o Nathan nera e olha como ele está agora não é? Deixou o cabelo crescer Deixou a barba crescer também Sobrancelha e tudo Isto está com muita vida ali ao pé dele Isto está no... Só posso dizer uma coisa O Nathan está no fundo Está no desespero Um desespero infinito Um desespero completo Aqui é o sol negro Um espartido para isto Ok Eu não sei se termina isto no episódio de hoje Se no episódio de amanhã O vencedor que estava ativo na católica De caso ele estando para destruir a fenda Está ainda acessível Como se está a única nação Com acesso ao infermundo Olha só Esta situação Apresenta novas perspetivas Tanto estratégicas como militares Agora a relação a programas novos Foi descobrir o possível serviço energéticos E desenvolver aplicações militares É isso mesmo Isto é o começo de uma nova era para a nossa maçã Ah Ah Está bem Bom pessoal Vamos... Vamos ver aqui o que é que vai... Vamos falar com o Ryan Vamos ver o que é que é né Porque eu também não sei Sabe é assim Acaba ver este episódio fique mais pequeno do que o normal Porque eu quero trazer algo grande No último episódio Que sairá ainda hoje Ok Ahn... Por isso... Mas ainda vai ser mais dois Que será este Será outro ainda que vai sair E ainda outro que serão os finais alternativos Vamos ser cínico né Ahn... Haceciam crianças com brinquedos novos Acho que é melhor eu... Eu achei que era melhor vir-lhe embora Antes que lhes vomitasse para cima Esta coisa de cozinhar é... É uma ventana 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 Fica à vontade Disser-nos mais de vinho Disseram-nos que estávamos a fazer o que está certo É esse vinho Mas tudo o que fizemos foi... Foi oferecer ao Pentágono Controlo exclusivo do informe Pentágono? Sim Não acho que o que faz fazer agora É o que faz fazer agora É o que faz ser uma ventana Estava no centro de uma Demócio... O que faz ser uma ventana Finalmente... Aventana... Acho que preciso de algum tempo Deve ter um ventana Que se puder descobrir Até me fazer sempre Eu não posso descobrir o que está lá vindo Então e tu? Aventana... Se há em ter que irnato pra mim Isto tá grande caro Grande caro E mesmo dinheiro Ainda não lhes tem uma resposta. Pois realmente tem né. Pessoal talvez a escolha que eu vou escolher agora não será a mais correta mas pessoal De minha opinião acho que ele fez bem. Se vocês me criticarem eu vou cagar para os comentários porque eu não sei mesmo. Eu acho que vou escolher. Eu vou aceitar. Pessoal eu não vi porque recusar pela camada e isto é a minha opinião. Eu ia escolher este opinião alternativo. Eu ia escolher o que ia acontecer aqui. Por isso pronto pessoal é... Afinal faz ai. O Nathan está pela procura. Anda lá para o escritório dele. Fala Brian. Oh! Sabes uma coisa? Tem um poro mal que precisa de ser partilhado. Vemos daqui a pouco? Não digo não. Um poro mal. Boa. Vemos daqui a pouco. Anda Jody. O Nathan está esperto. O Nathan está chegando. Ahhhh pessoal. Então vamos terminar. Estava o dia do episódio 2 por aqui. Isto é para vocês perguntar que vai ficar tipo menor que a mozono. Como eu quero trazer alguma coisa que me deve ser hoje ainda o ultimo episodio de Beyond Souls eu gostaria de fazer isto para o próximo episodio. Ok. Vamos ficar por aqui com este episodio. Espero que vocês tenham gostado de mostrar aquele mega like. nós que se apresentar é que o próximo vídeo de bêbados os cães